O Loares é o desdobramento de uma operação, a Operação Cheque Mate, uma parceria da Polícia Civil também com a Polícia Rodoviária Federal e que começou mais ou menos um ano e meio. Onze pessoas já foram presas até o momento e essa última prisão é considerada aí como uma das mais importantes. Seria um dos cabeças, um dos mentores aí de todos esses crimes. Eles já devem ter dado um prejuízo de mais de 15 milhões de reais com roubos de cargas. Eu estou aqui na DECAR, a delegacia especializada em repressão a furtos e roubos de cargas. Começo conversando agora com o delegado, o doutor Diogo Barreira. Boa tarde, delegado. Eles roubavam algodão, bebidas, defensivos agrícolas, alimentos e como era a ação dessa quadrilha? Boa tarde. Boa tarde. Essa quadrilha, ela geralmente atuava mais de um ano e meio atrás que nós estamos investigando ela. Já prendemos 11 alvos, né? Esse era o mentor, o chefe, o intermediador, né? Ele recebia as cargas e negociava com comerciantes e empresários aqui da região de Goiânia. Eles atuavam a partir do roubo de carga nas rodovias, maquinavam com armas de fogo de grosso calibre os motoristas e prendiam suas cargas e possivelmente depois passavam para os comerciantes locais. Eles agiam não só em Goiás, em outros estados? Eles atuavam no estado de Goiás, Minas Gerais e também no estado de São Paulo, né? E ele foi encontrado levando aqui uma vida tranquila, de luxo, acumulando bens. Como é que foi a prisão dele? Ele foi preso na região do setor Negrão de Lima, né? Em uma casa lá. E ele já estava foragido da justiça, mudava de cidade, de estado o tempo inteiro. Por isso que dificultou muito essa prisão dele. Inclusive devido ao alto valor aquisitivo, patrimônio que eles conseguiram juntar com esse roubo de carga. Praticamente esses 15 milhões, boa parte era revertida então para manter essa boa vida dos criminosos. Exatamente. Inclusive depois que a quadrilha foi desbaratada, eles conseguiram, esse dinheiro foi usado justamente para fugir. Para ficar foragido, né? Ficar aí mudando de cidade, de estado e assim não ser preso. E eles agiam, roubavam em Minas, Goiás, São Paulo e tinham receptadores em todos esses estados? Essas pessoas também foram identificadas? Exatamente. Uma parte já foi identificada, por isso que a operação ainda não acabou. Ainda vamos ainda prender, temos outros alvos que serão os empresários, né? Receptadores dessas cargas roubadas. A gente sempre sabe, né? Se tem quem compra, isso acaba fomentando o crime. Justamente. Se há alguém que compra, ela está incentivando, né? Está financiando esses ladrões de carga, esses bandidos, né? Então assim, a operação continua justamente para encontrar esses outros alvos que são os receptadores. Empresários, comerciantes aqui da região de Goiânia, também de Minas e São Paulo. A gente sabe aí da importância dessa investigação sem cessar da Polícia Civil e conta com a parceria da Polícia Rodoviária Federal. Vou pedir agora para a gente falar um pouquinho com o superintendente executivo da Polícia Rodoviária Federal aqui em Goiás, Luiz Fernando. Boa tarde. Como é que acaba sendo essa atuação? De que forma que vocês acabam tendo essa função de acabar encontrando esses bandidos também? Boa tarde a todos. A gente tem que enfatizar para a sociedade goiana essa parceria, essa integração entre a Polícia Civil, também com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. É um patrocínio da Secretaria de Segurança Pública, onde trabalhamos já há quatro anos no mesmo ambiente. Nós com grande orgulho recebemos no nosso ambiente a Polícia Civil através da DECAR e a Polícia Militar. E nós temos coordenação, planejamento e estratégia. Hoje é um dia muito feliz porque nós, além de agir em ocorrências de formiguinha, todo dia batendo na logística financeira das organizações criminosas, hoje nós conseguimos também agir nas lideranças, que a estratégia é essa, é bater no financeiro e também nos líderes. E hoje, com a prisão desse indivíduo, a gente consegue quebrar essa cadeia de articulação. Então, a sociedade goiana pode ficar tranquila que estamos preocupados em agir principalmente na logística financeira e também para desarticular as lideranças criminosas. Superintendente, a gente sabe que as estradas são o principal cenário desse tipo de crime. É ali que acontecem esses assaltos, esses crimes que muitas vezes tiram a vida de motoristas, de pessoas envolvidas. E é de fundamental importância essa participação também por causa disso. Vocês conhecem como ninguém essas estradas. É, isso a gente pode acreditar muito, esse trabalho conjunto também com a Polícia Civil do Estado de Goiás, através da DECAR, porque nós temos conhecimento de rodovia, cada um tem sua expertise. E hoje nós temos orgulho, em âmbito nacional, em falar que essa parceria é visualizada e bem vista por vários outros colegas nacionais. Por quê? Hoje, nós não preocupamos muito com roubos de carga. Nós conseguimos quase que zerar roubos de carga em rodovias federais.